Se for a gente vai dar mais um vídeo no live, e sim, parece que finalmente a Ranguilus fez isso, é, o que que é que ela fez? Finalmente cara, finalmente, se você agora, vinha numa conta free to play, e descer até aqui embaixo, na Borumac, cadê, cadê a Borumac normal aqui, você vai conseguir equipar ela, foi o que o pessoal disse ontem na live mano, foi isso que eles disseram, é e é pra dar na Isden também, acho que só tinha esses dois genkais aí né, que dropavam de voz, foi de sempre né mano, se caso, esse vídeo aqui, bater uns 500 likes ainda hoje, eu acabo sortilando o joinbag pra vocês aí, tá bom? É, por favor mano, inscreve no canal e ativa o sininho, porque senão você não vai saber aonde é, e quando é o sorteio, acho que não tem mais nenhuma que tá bugado, mas então parece que finalmente isso ocorreu mano, muito obrigado aí a Ranguilus por ter concertado isso daí, eu achei que já, nem era bug mano, isso daí era um, era um roubo da Ranguilus aí, mas pelo jeito era bug mesmo hein, muito obrigado aí Ranguilus por ter concertado mano, eu acho que a maioria dos players ficaram muito felizes com isso cara, tá bom? Isso, não era pra ter acontecido né, esse bug aí, mas ainda bem que os caras fizeram alguma coisa, é, eu achei que os caras nem iam fazer nada mano, já faz tempão mano, da Eisden, a Eisden tá antiga mano, muito antiga já, essa Eisden branca aqui, olha só o tanto de atualização que já passou, se for pra levar aqui uma semana assim, uma semana não atualiza, então vai, uma ó, duas semanas, quatro semanas, seis semanas, semana, em oito semanas, oito semanas eles levaram pra concertar um negócio desse daí, oito semanas cara, então, praticamente quase dois meses aí, de brincadeira, pra concertar esse bug, eu acredito que a Eisden também deve tá funcionando desse jeitinho aí, aproveita cara, corre mano, testa logo cara, se tiver funcionando aí ó, aproveita cara, aproveita, aproveita, ainda bem mano, ainda bem, ainda bem que deu certo, agora realmente não precisa mais ter tanto de Game Kai Bag né, aí agora ficou mais, livre, mas é um bom tanto de pessoas que compraram Game Kai Bag mano, cada realgames aí, ainda bem aí que tá tudo funcionando certinho, se tomara né, tomara que esteja mesmo tudo funcionando certinho, se não tiver, aí ele lascou né, mas eu acho que sim né, agora deve estar certinho, testa aí cara, testa aí e fala mano, se tá funcionando pra você, foi o que o pessoal disse ontem na live né, será real mesmo, se os caras não, não queiram passar perto, mas eu acho que deu certo mesmo, voltou do outro jeito, então vai lá e tenta cara, tenta que passou a Borumaki aí, se você não tiver Game Kai Bag, e a Aisden, a Borumaki eu acho que já é certeza né, a Aisden eu não vi ninguém falando, a Aisden é pra tá funcionando também, se não daqui a pouco ele se conserta, então aproveita aí cara, finalmente hein, RealGames, finalmente hein, finalmente cara, tá todo mundo esperando, eu acho né, então, fala valeu e até a próxima, os nobres, aproveitem aí, sejam felizes, ó lá cara, eu botei muito na live de, na live de ontem, 60k, agora voltou pra 40k mano, voltou pra 40k agora, não sei porquê cara, então falou mano,